Nosso convidado de hoje, Marcelo, vulgo, samurai, Rodrigo, vulgo, nego, drama. Tanque tá em casa no podcast da Batalha do Tanque. Lembro tudo que cê fez, e as coisas que eu fiz, agora é minha vez, já não sou mais tão feliz. Salve, salve, rapaziadinha, piano de bicho naquele aqui, com certeza cês tão ligado que eu sou o mais bonito daqui, né? Porra nenhuma, cara. Sabe o que é? Pelo amor de Deus, mano, fui testado e comprovado, cara, o mais bonito da porra sou eu, cara. Mano, todo dia eu ouço o Negão falando mesmo a merda, mano. Porra! A parâmetro que ele tá usando também daí. Porra, deve ser o que? O que é? É daqui dentro dessa sala? É isso aí, porra. Isso é o Gonçalo também, porra. Vai lá, vai lá. Isso aí, porra. Essa estrutura óssea toda, mano. A gente tem o mais alto, né, mano? O Negão é o mais bonito que o meu. Porra, tá de sacanagem? Cadê que não tá aparecendo na câmera? Faz esse churinho alto. Tá, tá vendo? Tá, tá vendo? Eu tô gostando mesmo, hein? Mas aí, rapaziadinha, ó, toma aqui com... Samurai, o Negodrama, dois corno, Merck? Não. Ih! E com o Gaspar aqui, meu parceiro de investimento, né? Samurai não é corno, não. Não, vai falar também. Samurai não é corno, não. Não, você não vai falar não. É, é. Samurai não é corno. Tá doido? E como é clima de tanque, a gente vai falar o quê? Sobre rap? Não, sobre merda. Vamos falar só mesmo? Qualquer coisa. Posso começar? Fala aí, você apresenta aí, Negodrama, pra quem não te conhece ainda, pra quem não sabe quando jogou fogo na casa. Pra quem não me conhece, eu sou o Negodrama, da Batata do Tank. Comecei a rimar lá, pelo final de 2014, inclusive, uma das minhas primeiras batalhas foi pro Samurai, ele não gostava de mim. E agora é só o amigo. Agora nós somos um homem. E fala um pouquinho de você, Samurai. É isso, rapaziada. Samurai é nascido, a Batalha do Tank também, tá ligado? Viste campeão nacional e fica balança é hoje, né? Pô, não, muito, muito mais não. Tá muito mais não? Pô, mas não me explica o que aconteceu aquele dia lá, mano. Eu perdi, né? Não, 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 não. Quero saber, mas por que você ficou indignado, meio emboladão, mano? Pô, por causa, né? Como já falei outra vez, cada gênero, tá ligado? Por passada antes. Então, passa esses bastidores aí que acabam ficando público pra galera. Quais são as regras de bastidores do nacional ali, tá ligado? Então, do meu... Porque só você foi, eu. Não, 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 não. Pra passear eu fui, irmão. Contou pra contar história. É, isso aí, só tudo. Mas tipo assim, bagulho lá, cada ano tem uma parada diferente, até porque são jurados diferentes. Tem uma regra diferente? Qual era o regulamento dos jurados aqui, né? No ano que eu fui, tinha uma cartilha, uma cartilha, assim como no Estado Alto, tá ligado? Ah, tem aquela de cartilha. Aquela cartilhazinha e tal. Só que uma das regras não tava lá aqui, era de... Proibir do tanque. ... vitaria, tá ligado? Valagem curta, Valagem curta, Valagem curta, Valagem curta da membra, né? E tipo assim, isso não tava no papel, não é, se eu não. No dia das reuniões, antes da batalha, uns 20 minutos antes, chegou a aula e falaram isso pra mim, tá ligado? 20 minutos antes da batalha? Mas o papel não tinha isso. Não tinha, que não podia. Isso meio que direcionado pra mim, eu não falei, tá ligado? Não usei esse tipo, esse artifício de rima. Não, mas eu vou usar, porque eu vou te falar, foi uma treta aquele ano, aquele ano que tu foi pro Nacional, você não te lembra? Não, eu não usei rima de putaria nenhuma. Mas tu lembra, porque ele não tinha barra o tanque no Nacional de Leandro, que a gente roubou 7 vagas do estadual, praticamente só tinha tanque, tinha 6... de 8, de 16, 7 eram novos. Acho que era 8 do estadual, tinha 6 novos, e só tinha 2 lá, mas não é o que a gente não correu. E você foi o primeiro classificado do Samurai. Porque ele era a primeira maga que eu tava muito puto, também nesse ano. Eu já tinha perdido aquela com o estudante lá, lá no meu pai. aquela situação de 2015 no qual o Orochi foi campeão Nacional. É, Maris, que campeonato... É, sabe? Aquele dito. E o Nego Drama também é um cara conhecido da batalha, né, mano? É, tipo assim, minha intenção da batalha é, tipo assim, eu nunca ganhei tanto título, mas... Tupaco foi um dos melhores. Já ganhou o que eu avisou. Eu também tinha bastante. Eu, o quê? Hoje em dia, não. Eu queria só aquele tipo... Atrocínio, atrocínio, manda aí, ó, salve pra Dana de Brande aí. Pô, e falar em Atrocínio, agradeceram, bebe aí, que mandou a cerveja pra nós. Não, rapaz. Não, rapaz. E que sabe? Paga galo do resto que os 10 a gente não... Estavam a 1, mano. Aí, o que me aconteceu? Sim, sim. Ele não ganhou muito título, mas tirava os outros. Tirava os outros. Não, para de falar. Tem pouso tanque, cara. Tirava os outros. Tirava os outros na final. Eu ganhei... Eu ganhei 12 tanque. Pô, então é muito? Eu acho uma quantidade razoável. E tu, Samurai? Quanto tanque é? 18, não? 21. 21. Acho que 18 é Pelé, né? É. É, 18 é Pelé, né? Então, eu tenho uma pergunta sobre MC, mano. Qual foi o desafio mais foda, assim, de MC que vocês enfrentaram, na opinião de vocês? Quem era o mais chatinho na época ali? Vocês estavam mais frequentes. Infelizmente, está quase dois anos sem poder batalhar direito, né? Então, a gente nem sabe como que é atualmente, mas, assim, naquela época. Pra vocês, quem foi o mais brabo que vocês enfrentaram? Pô, é, tipo, dos que eu batalhei com mais frequência, mais chatinho de ganhar ali, mano, porque batalhava sempre e era mais difícil de ganhar. Mas o brabo, eu acho que iria lá na época, ele estava no nível brabo. E tu, né? Pô, mano. Tipo, assim, mais chatinho que eu já enfrentei foi o do de porco. Tipo, assim, pelo simples fato de pela primeira batalha já ter tomado o rock. Tipo, assim, pô, batalha de MC é uma parada que você tem que ter. O teu psicológico preparado e pari. E ali foi a primeira batalha, tipo, já tinha tomada amassada de perder e tal. Então, eu falei, caralho, mano. Hoje eu tomei o rock, né? Da um tempo assalgado. Aí, depois a gente se batalhou mais duas vezes, eu ganhei ele uma e ele me ganhou de novo, tá ligado? Aí eu falei, mano, chatinho, porque é bem meu estilo assim da castração, o Cômico pra caralho, então, porra, deixar quieta na mente. É fora da manha, é fora da manha, é fora da manha de frente, né? Mas, como o Samurai falou, o Orochi era chatinho. O Johnny, pelo fato dele ter muita resposta, o J.R., que hoje em dia é produtor do Orochi, pra quem não conhece aqui também, rimava também, amassava o gantinho. Todos, todos, tantos da geração antiga não tinha essa. Mas quando tu chegou aí, já estavam rimando ali, já, né? Pô, quando eu cheguei, tipo, me chamou pra brotar na roda, quando eu cheguei, eu já meio que tinha uns parceiros da minha roda, já assistiu o vídeo Samurai e a tábua ali, a tábua ali, a tábua ali. Já, já, já tinha tanque o caralho, já tinha tanque o caralho. Aí, eu comecei a colar na roda e já tinha, já, Dante, eu comecei a colar com o Johnny Nenês, já tinha Dante, J.R., e os caras, tipo assim, jantando na rima e eu nunca tinha colado numa roda cultural. Mas na primeira, tu pegou algum deles? Pô, na primeira, eu não peguei um deles, mas eu peguei o menor lá, é, Caco. Que o menor também era bravo e tázadinho e tava uma caralho. Quando tu começou, ele tava voando, mano. Ele tava voando, tábua, cara. Ele era batalha da briga, ele frequentava aquela coisa ali. E eu, aí, ele na batalha, falando o bagulho, escrotão, não sei o que, eu não tô de sorte, você me chamou de efeito, tá, cara? Vamos trocar o nosso. Aí, Samurai, foi o comentor no vídeo, assim, Porra, esse Negodrama fala nada por nada, você pode até... Ah, que coisa, na hora que eu lembrei, você ficou puto com o Samurai por isso. Negodrama nessa escada do 2014, salve, Caco, tamo junto, meu amor. Tá na mão, a roupa, Negodrama, não sei o que, esse Negodrama apareceu. O Lugia todo com ele lá, né? Eu levei a panelinha mesmo, levei a panelinha mesmo. Não fala a verdade, levei a panelinha mesmo. Primeiro dia da roda aqui, ó, trancando. Ah, mas depois como? Teve várias que foi o que eu ganhei com o meu mérito. Foi, me saí decorando? Aquela decorada. Todo mundo decora, velho. Ih, jogou a polé. Ah, pelo amor de Deus. Se tu tá falando bagulho desse, você sabe o que tá acontecendo. Não, vai, vai, tá, vai. Se você quiser falar alguma coisa, comenta agora. Olha, se todo mundo já, todo mundo solta uma anima decorada, todo mundo já soltou uma anima decorada, agora. Todo mundo decorar, parar pra decorar pra batalha como você fazia? Eu não fazia. Eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia, eu não fazia. Eu não entendi a anima decorada, não entendi a anima decorada, não entendi a anima decorada. O Orozco pegou o seu nariz na eternidade, tava bloco de nota, uma nota pra cada emicida que tava escrito na batalha. Mas o Orozco já deu rima pra me zoar você. Ele já me deu rima, mas é uma rima, velho. Ele já me deu rima. Aí, notícia de primeira forma, velho. Eu já me parava, cara, eu não parava hoje. Sendo que não. Sendo que vou te explicar uma parada. No início, quando eu comecei a rimar, eu ficava meio falando, vou falar isso, isso, isso pra ele, aquilo ali pra ele, era mesmo tudo meu. A minha criatividade que eu tava usando. Mas com o tempo, eu fui ganhando a praticidade da rima, tá ligado? Então, o meu foco não era aí, o bagulho já saía mais naturalmente, a criatividade naturalmente. Eu não fazia 45 segundos de pá, tá ligado? Não, eu tirava, o abatocê falava, não, essa daqui, meu bagulho tá pra caralho. Mas tinha resposta foda também. Tem várias batalhê aqui, tem várias respostas foda minhas, tá ligado? Dentro da castração. Aí, esse bagulho de decorado, o cara quebrado. Vai quebrar a bala, por quê? Não ficava quebrado, necessariamente, porque eu respondia em cima do que ele respondia no terceiro round. Foda, quando o cara puxava pra ideologia. Claro, é verdade, se decorar. Quando o cara puxava pra ideologia, que era osso. Aí, é osso. Rapo de favela de cria, até desenrolava na batalha com seus vagões. Puxava na ideologia, aparelho na sétima sede, o cara falou do bagulho de história lá de... Aí, quebrou. Mano, eu lembro uma vez, mano, acho que foi seletivo ou batalha de trio. P.K. chegou no camarim, que é tipo, é a negodrama. Eu sei que tu tem mais duas adequadas pra cada um, me dá uma aí. Não, mano, isso aí. Mas o que tu fala? Divide, né? Umazinha tu leva, pô. Tu lembra e treu, porque tu lembra também que é batalha de clássica, né? Mas tu lembra. Você tá falando, mas eu tu lembra no terceiro. Tu lembra uma batalha outra, porque, tipo assim, tu lembra. O cara fez um ataque, tu lembra de uma decorada. Ah, mas sempre tem uma gente ficando na cabeça. É, pô. Aí, isso aí, ó. Aí, tu não vai ser hipotrizinho. Não, tudo improviso. Não, aqui eu tô indo pra ser hipotrizinho. Nós era tipo, te ouvindo aí. Não, mas se você não anotou, é improviso. Mas teve várias batalhas. Eu vou botar a cara e falar. Meu irmão, tô dois meses sem rimar. Vou tomar um pau e chegar na batalha e amassar. Tá ligado? Vai ter energia da plateia. O bagulho, energia da plateia. O teu dia. Entendeu? Como foi teu dia. A vez que teu dia foi horrível. Tu tá cheio de ódio. Ele, o cara vai brotar na tua frente, tu vai vir pra amassar. E geralmente é o dia que tu amassa. E às vezes tem o dia que você não quer aparecer, você tá bem atuado. Tá cheio de ódio na letra e mó bagulhão do ele. O dia que tu tá, né? Aquela semana que tu tá bem, exão, tu chegar na batalha, relaxadão, nem fala. Pô, já aconteceu assim, na situação, tu chegar na batalha, tu tá cara foda. É. E é no íntimo, assim, galera. Só que não tem coisa. Mas o maluco manda uma rima pra tu e tu do caralho. Tô com vontade de dar um soco na cara desse maluco. Ah, isso aí já soltei isso. Não importa, não. Não passa, cara. Não importa, não, mano. Não é, mano. Se eu não ganho que isso não faltava esses bagulhos de eu querer sair na porrada, valendo bagulho, não. Tá soltei uma das coisas mais polêmicas aí no meu canal, se eu não me engano, tá. Principalmente antes de não começar a andar junto, viajar junto, porque ele não tinha intimidade, tá ligado? Tu não sabia ficar aí. O bagulho que o cara falava qualquer merda pra batalha com o Pelé, tá ligado lá. O Pelé era velho da puta. Pô, a vontade era de voar no pescoço dele, tá ligado? A vontade vai ser provável. Várias vezes. Várias vezes. Vai matar a vontade de fazer isso. Só que depois de um tempo também, tu já tinha as intimidades que na própria brincadeira fora da rima, tu já gastava com o moleque junto, os outros assim, pegava, já gastava ele, já não gastava, ah, não sei o que, com isso. Até porque também já era que tava junto, sabia barato de perda, lembra? Então ele levava pro coração também, não. Exatamente. Até então... Eu sabia que não era por mal, tá? Com o pessoal, tá ligado? Mas eu falo, não é quando tu vai pra outro lugar, pra uma roda, não vai ser bem. Não, vai também, vai defender o tanque. Quando a gente ia pra qualquer outro lugar, meu irmão, que nem não tinha também de decorada, de caderninho pra gente, a gente era estrelinha e nem não queria matar a gente de qualquer jeito, mano. Pai chada, mano. Pai chada, mano. Pai chada, mano, já teve época, tipo assim, quando a primeira reação que eu fiz, né, no Rio do Tanque, eu tava aí, não tinha os menozinhos que iam lá pra querer rimar com vocês, tá ligado? O menozinho tava ali dentro do gozão, falou, mano, essa tem parada que eu tenho que mandar pra fulano de tal, porque eu vou rimar com fulano de tal e o cara rima pra caralho, eu sei disso, mas ele não sabe nada da minha vida. É a mesma coisa que acontecia com nós quando o nós começou, tá ligado? Então. Tipo, eu tô começando, eu vou botar a cara, vou rimar essa daqui de fulano de tal, ninguém sabia que era o neo-drama, ninguém sabia que era o Samara, hein? Mas tipo, não era toda vez isso, olha a bateria. Mas de viva e mexe era sempre assim, né? Até o início do bagulho era assim, de início é foda, até pra tu pegar a visão de alguma paradinha, né? Até então, quando eu comecei a rimar, eu nunca tinha ido numa peça cultural antes de rap. Eu já escutava rap, eu já tinha as referências de rap, que era tipo nacionais, Marcelo Deduz, que minha mãe ouvia muito, tá ligado? Sabotagem, mas eu não sabia muito ainda sobre o movimento hip-hop, tá ligado? Na batalha, na batalha, na batalha do funk e o outro de batalha, eu curtia de tudo, tá ligado? Eu curtia de tudo, mas depois eu comecei a batalha que foi esse mesmo movimento. Descansa, grafite, DJ, tá ligado? Porque na real, quando me chamaram pra ir pra roda, viraram e falaram, o parceiro meu parecido batalha, ele falou, pô mano, vamo lá na roda cultural lá, pra nós chamamos lá pra nós ver os caras rimar, mas é que tu quer ver mesmo meus caras rimar de moto. Eu vi isso num vídeo dos caras trecando, zolando, pá marolando, tá ligado? Aí, ele me levou na roda, a gente chegou na roda e fomos fluindo, fomos fluindo, fomos fluindo, E quando você, uma pergunta pra vocês dois, quando que vocês dois se tocaram, porque mano, era um rapper pra vocês, quando parou isso é uma brincadeira pra virar, tipo, a vida de vocês, de verdade? Tava envolvidão já com o bagulho, né? Porque no começo aporte que foi pra marolar, vá tranquilo, trelo. Pô, eu acho que, acho que foi a primeira grana mesmo, que pingou, tá ligado? Primeiro jogo? Eu acho que eu vi que o bagulho, que eu podia fazer dinheiro pra aquilo ali, quando precisava marcar de outro bagulho, eu vi que eu podia levar pra ele é sério, tá ligado? Primeira vez, né? Primeira vez. Primeiro eu praticar, né? E tu lembra? Ah, eu acho, concordo com o Samurai, entendeu? Acho que é a primeira vez que as pessoas pagaram pra me ver, entendeu? Tu lembra? Eu vi curtir. Tu lembra? Foi a sensação, né? Dessa vez aí, que tu olhou assim e falou, caralho, os caras estão meio pagando, eu tô tá aqui, mano. Como é que foi, mano? Pô, eu vou te falar, foi um show do Good Choice, do Na Caça. Na Caça. É, lá no... A Itaúna. Caralho, da Caça, relíquia. A Itaúna. Aí, pô, foi 40 contos. Não, foi 80 contos, tá ligado? 40 contos pra casa. Eu lembro, tá ligado? Uns 30 pessoas assim, num lugar pequeno, tava cheio. Aquele dia eu falei, pô, eu trabalhava na época. Eu acho que não era alto. Aquele dia eu falei, pô, esse bagulho aqui é mais maneiro de fazer pra dar dinheiro, tá ligado? Pô, né, velho? E era um motivo, tá ligado? E a primeira vez vai aparecendo o outro e o outro também, tá ligado? O primeiro bagulho da batalha, a gente começou a sair pra fazer batalha. E dava um dinheiro também, tá ligado? E tu vai lá, dando o bagulho e vai levando mais a sério, tá ligado? Entendi. E a Aúna, a gente fez o gol de freestyle naquela época, pra começar a ser valorizado em shows, porque antes não existia, né? Ninguém recebeu pra batalhar. A gente chegou, foi um dos primeiros a puxar essa barra, assim, no começo. A gente chegou até a fazer turnê. É, no Rio, a gente... Por vários. Por vários. Eu acho que só eu, com essa formação aqui, com as três aqui, acho que já foi por uns 40, pelo menos, tá ligado? Ah, numa pergunta de batalha. Você lembra qual foi o lugar mais foda? Tipo assim, qual foi a vez que gelou a barriga mais pro palco, assim? Tanto em batalha quanto em show. Por isso aí você falou, caralho? É, hoje eu confesso que tipo, foca na carreira musical, e eu tô começando a dividir experiências com o mundo. Que roteiro é esse? Aí, eu devo ter que pegar meu mão e decorar daí, que eles estavam jogando lá fora. É, meu irmão. Acabou a decorar, que ele tava tendo lá fora, eu vou ter que falar isso aqui no vídeo. Aí não tá surgindo uma oportunidade, ele morra. Morrando a gente na luz. Morrando a gente na luz. Não dá minha vitória, não, meu. Não dá minha vitória, não, meu. Ai, caralho. Tá, tá, tá. Qual foi aquele palco? O palco de colocar, ah, isso aqui tá de verdade. Primeiro palco. Ótimo. Não, não. Não, não. Não, cara. Eu vou ser estranho. A pergunta que você fez foi falando sobre o show e sobre batalha. Tanto que a outra é barra batalha. Tanto que a outra é barra batalha. Tô começando a adquirir experiência com o show, sendo que eu fiz mais shows de batalha. E agora que eu tô começando a lançar música, vou chamando a carreira solo. O que deu free na barriga foi no sul, que foi o Happy Senna. Fábio lotadão. Mas é mais de 5 mil cabeças. A gente ia comer não, mano. Acho que na final tinha quase 11 mil pessoas. É, mas a gente tinha 11 mil. Mas aí tinha qualquer 5 mil pessoa lá, né? E quando eu entrei assim, eu vi gente pra caralho. Falei, vou ter que rimar ao vivo. Porque agora todo mundo olhando pra minha cara. Já fez você chorar da solo. Eu falei, caralho, bateu aquele... Eu acho que aquele alemão já tava com uma casquinha. Não, já tava com uma casquinha, mas foi uma parada que me impressionou realmente. Eu virei e falei, caralho, mano. Olha só o bagulho, pá. Fui de avião pra lá. Então tipo assim, você começa a ter outros tipos de pensamento. Chegou no hotel, tinha o Djonga do lado. Tinha o DK no elevador, né? O DK veio e falou pro nós, sabe? O DK mostrão bravo. Tinha, pô. O Djonga tava na porta e tava dando o maior problema na mineteria. O evento foi... Djonga, Felipe Neck, Freud. Os galuxos estão tratando de virar um bom lixo pra fazer o check-in. Que isso? Deu várias merda. Mera, merda. Não, 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 não. Não, não, não. Que isso, cara? Imagina, se deu merda pro Djonga da check-in, no check-in, imagina pra nós de batalha aqui. Não, não sei. É mesmo? Chega uma hora, tava todo mundo do rap parado, assim, na porta, na portaria, esperando resolver o bagulho de contratante, de entrada, de lugar. Mó velho, atreada. Uma doideira dessa que acontece mesmo. Só sei que o show do Djonga foi bravo. Teve proa aí. Mas foi quando ele começou a aparecer, Luiz, né? Não, não, já tava grandão, já. Ele já tava grandão, já. Tem dois, três discos, dourado. Caralho. Isso era dois anos no máximo. Dois anos aí, tem um ano e pouco. Não sei lá. Não sei. Foi o penúltimo... É, só de pandemia... 2019? Tem dois anos, dois anos? Não, faz mais. Dois e pouco. Dois e pouco. Dois e pouco. Só de pandemia, tava quase dois? Foi 2019, foi 2021. É porque, pô, pandemia, cara. Só de pandemia, tava quase dois anos. Então, foi um pouco antes. Aí a gente veio pela segunda vez, né? Tinha uma data fechada pro Sul. Na segunda vez, antes da pandemia. Caiu. Mó merda do caralho. E falaram esse assunto chato, mas como vocês estão vivendo com a cabeça nessa pandemia, esse bagulho? Como vocês estão... Assim, porque o bagulho tá loucão pra geral, caralho. Estagnado, né, mano? Estagnado a cabeça é o mais difícil, né? É que mantém no lugar. Tem essa besteira. O bagulho aperta, né? E ver que não tem perspectiva de melhora pra ninguém. Pô, agora eu ouvi falar que tá o verde. Vai vacinar tudo em São Gonçalo. Não é só em última mão. Secretário de Cultura falou que tá o verde. Até em setembro tá todo mundo vacinado. Também. Eu vou vacinar a segunda-feira. Já? Eu vou vacinar. Eu nem tomei a primeira dose. Qual cidade, mano? Com novidade. Ah, tá com a louca, cara feio. Porra, porra. Se o cara fez... Mas, Marcos, eu não sabia desse bagulho não, que eu nem problema esse, pode ser reflado. Ah, lógico. Tem problema respiratório. É... Eu tenho problema cardíaco. Tem um drama que eu ia ter se vacinado. Tem um lenão de facial ali, né? Fala isso não, que a cara tá assombrando... Pô, irmão. Minha cara é tão feia que a câmera aqui já foi... Não, já caiu. Eu não tenho esse problema, porque eu sou bonito. É, pronto. Auto-estima é tudo. Eu também tenho auto-estima. É, mas eu sou diferente da minha, pode. A minha é diferente. A minha é real. A minha é real. A gente tá fazendo o quê? E música, mano? Como que estão os projetos musicais solos de vocês? Pô, eu... Agora pode soltar a casa decorada aí, Cri. Solta a decorada. Mas eu sei que tu quer, mano. Se solta. Vai, Marimono. Marimono. Vem aqui, Marimono. 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 Então, pra quem não tá ligado, eu não sei uma música lá no meu canal solo. Entendeu? Os projetos lá. Preto Sonhador. Guerra. Joyce. poesia com o Funkeiro. E agora também, eu vou lançar umas lovas. Já consegui gravar uma quantidade maneira, vai ter algumas. Que vão ver o EP, né? Outras. Que vêm de mais pra frente. Tá sendo planejado, vou lançar o EP. Vou vir com essas faixa tudo aqui. Vou lançar primeiro e vai ter todo tipo. O gênero papo reto que eu já faço mesmo, o trap dançante e gastando a onda. Nem mais pra frente eu faço logo, mas ele tá pra sair... Vai lançar ou é favoroso? Dá uma palinha pra nós, tem quantos sols pra sair pra jogar? Dá, mano, um 10. Tem com o Doug e Vinta também, com o Moisés da Torre e K.P. Um bravo. Um mais solo e tem que fazer com o semelhante também que ele tá nos devendo. É, tá devendo pra nós e tá devendo pra nós. Você não some do nada. É igual o peito, mano. Sumiu. Tá ligado? De vez em quando tu sentia, não é? Eu sumo, mas eu volto. Tu sabe? Eu sumo, mas eu volto. E tu tem alguma coisa na guarda dessa ou é pro público? Nada guardado que eu vou mudar tudo, tá ligado? Ah, é. Tava apertando num conceito algum do seu trabalho e trocou tudo. Trocou tudo. Tava, tipo, muito tempo já com a mesma ideia, na mesma linha, subindo na mesma linha. Tá reivaginando meus versos, tá ligado? Mas tu acha que tu vai trocar um estilo ou tu vai chegar... Acho que eu vou adaptar, tá ligado? Adaptar? Não dá pra fugir muito do que eu sei fazer também, tá ligado? Eu ia inventar muito. Mas acho que eu vou adaptar. Tô adaptando, na verdade. Aí eu saio um bagulho novo. Uma das minhas últimas músicas que bateram legal foi do Invenção Trap, tá ligado? Tá ligado? A gente fez muita também na Time Family, alguns trapezinhos, tá ligado? Eu tava pensando em Fudril. Nessa linha mesmo. Isso que eu queria saber. Aí o Drio seria uma boa pegada pro Samurai. Aí, né? Ele tava, eu tô escuto até hoje. É... Caraca, o romance dele... E... Essa aí é no Trap. Ele não foi início do Trap ainda. Ele não dá uma versão, mas ele tá amassado. É, bagulho. Maneiro. Essa aí foi uma experiência. Nós fizemos pra testar. Ele não é nem meu crê, mas... Pra estudar, bagulho. Aí vamos fazer uma pirâmide aqui. Tem o Tancatropa, né? Tem o Tancatropa. Tem o Tancatropa. A gente tava estudando só o Tancatropa. E aí a gente lançou as duas. O Dario gravou o script, graças a Deus. Com bala. 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 Pô, fica aí, mano. Só não tem 20. Daqui a pouco a gente já roubou o bichinho. Não, não deve confiar. Vai. É o bairro. É o bairro, então. Já está na norma de novembro, rapaziada. Aí já. Mas ele, como é que anda a vida de vocês? Tipo, fora da batalha agora desse bagulho de pandemia. Não tá casado não, né, camarão? Ele tá que nem eu. O bonde do casal. Mas tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. 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 Caralho. É o cara pulindo no dedo, irmão. Que Gabi meteu o pé. Porque eu tô... Porra. O que é que ele não vai me... A mulher vai querer me matar porque ela tá olhando porra. Então, mas que secou? Eu vou tirar essa porra aqui, vou levar fora. Tá prenderando o dedo, mano? Eu nunca vi isso, cara. É o resto dele, irmão. É foda. Ela faz isso morrer, hein? Ela é de snipe mesmo, ela faz isso pra quando alguém vi e se fala assim... Pô, ele é casado. Vou mexer, não. Sensando. Vitória, Marcália. Vitória, Marcália, foi. Eu nem tudo se quer saber. Não tem isso aí todo dia. Não tem mais ninguém que chega a sentir solteiro, né? Foda, vamos lá, nem acorda. Almoço é hoje. Mano, o maneiro que eu tô aqui nesse podcast pensando que tem mil histórias que a gente não pode contar, tá ligado? Não dizem que nenhum. Mas e aí? Ué, Samurai, vamo... Vamo fazer aqui o esplana. Vamo fazer aqui o esplana. Esplana. Cada um esplana uma merda que possa contar, tá ligado? Eu posso. Olha o outro aí. É porque geral tá mudado, né? A gente não sabe mais o que pode falar no aluno. É... Pô. Fala por alto, pô. Mas o que você quer saber? Tudo. Não, turma e negros, não. Que vocês dois fizeram várias turnê, show, tá ligado? Qual foi o esplana engraçada do camarim? O Fitch até mandou as perguntas que ele te valia no final. Ele perguntou todo dia que ficou 13 horas no carro. E vocês invadiram algum lugar, tá ligado? Ih, não vai se loucou. Ah, 13 horas no carro? Dizem pra São Paulo. Ah, tá bom. Não. Paulo, teve alguma esplana engraçada ali que eles falaram? Não, o que acontecia desse jeito foi que eu bebi a taça de... Eu bebi a taça de gin da mulher toda e joguei... A garrafa de gin, bebi toda e joguei água mesmo. E deu hora pra mulher beber? Tu deu pra mulher beber? Não, tipo assim... Tava numa estante, eu fui... Ah, na casa lá? Aí eu fui, botei no copo, aí eu bebi o gin... Bebou sozinho. O que que aconteceu nesse... Ah, desculpa. Aí veio depois o tio dele, 6 horas da manhã, buzinando de carro. A porra do mundo da casa, porque como parecia um sítio, ele parou o carro na porta da casa. Imagina, buzinas de corola alta. Meu tio, porque tipo assim, eu tava lá em São Paulo com ele já uns 13 dias, 15 dias. Eu tinha que te me abandar com os caras de volta pra tu viajar. Não, não. Eu viajei sem documento. Eu viajei sem documento. Eu viajei pro aniversário do meu pai. Falei, cara, ia ter o bagulho lá na batalha. É. Primeira batalha de tria, acho que foi lá fechado. Aí eu voltei com o meu tio. Falei, cara, tio, te dou dinheiro? Me leva lá, cara. Tá maluco, cara? São Paulo, não sei o que é. Pô, eu sou o Uber. Eu sou... Mi 1 não, cara. Aí ele não... Ah, eu vou te levar. Me levou. 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 Vamos lá, cara. Fizemos tudo. Fizemos a batalha. Aí fomos dormir no lugar. O carro todo ganhado. Fomos dormir, tá ligado? Só que eu me levou. Eu tava cheio de fome. Cansado. Querendo dormir. Me levou. Tipo, as pessoas metiam. Andaram da casa pra nós, tá ligado? Me levou. Me levou. A pessoa fritar. Todo mundo disse que tinha. Como assim, cara? Olha essa história aí. Ah, mas eu tô cuno, hein, filho. Não, não, não. Tipo assim, dá roupa geral, tá ligado? E a pessoa foi fritando e ele foi comendo. Tipo, o ser bife, sobrou doido pra dividir pra todo mundo. Caralho. Não, não. Eu tava com a porra. Quatro horas da manhã. Não vai numa merra. Como é que faz? Aí meu chico foi dormir. O boladão deu no carro, meu. Eu tô com a porra. Eu fico aborrado, mano. Eu vou dar uma papoeta, mano. Eu fico sem tudo, mano. Mas não fico sem comida, não, velho. Me deixar sem comida, eu fico doido. Pô, mas ele faz um bagulho. Ele sempre faz um bagulho que tu fica puto pra caralho. Uma hora errada. Aí duas horas depois tá lindo. É. Como se eu não adorou. Porque se eu não adorou. Não adorou. Não adorou. Na paz. Geral, vai adorão, tranquilão, treta. Mas cê foda. Viver pra caralho. Viver pra caralho, mano. Mano, eu lembro um dia que nós tava na Bobzilla também, né? Que nós tava resenhando. Assim que a Bobzilla começou. Nego, o drama tava lá no canto. O maior resenhozou na canovinha. Ah, trocando o maior sultão. Fazendo a maçadinha. Ela ficou toda boba. Daqui a pouco eu cheguei alguém assim do lado dele. Ué, mano. Que que aconteceu contigo, cara? Só me assim, não, né? Fica preocupado, mano. Tu sabe que tu tá com aquele teu bagulho de AIDS. Tu desmaia do nada, mano. É o dia do alfabeto. Era 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 o dia do alfabeto, cara. O filhão do cabuleiro. Nada pesado. Tá ligado? Pesado. Pesado. Mano, a menina tava assim, mano. Ela parando conversando com ele, rindo a toa do nada. Ele não olhou pra caralho. Ele fez assim mesmo, mano. Vivo. Trótico assim. Toda. Tá ligado? É boa, mano? Aí ele parou a cola de gualdi. Porra, tá de sacanagem, mano. Olha o que que tu vê, mano. Eu só tenho bastante, porque eu bebo pra caralho. Fica arrotando pra caralho. Café também. Café. Cadavo, roda. Falei em Eldin, mano. Eu lembrei. Vocês viram a briga do Eldin no tanque? Quando Eldin e Jedi cairam na forrada? Que coisa feia. Fiquei nem sabendo. Ninguém tava na roda esse dia? Eu acho que eu não tava na roda. Aí, irmão, do nada, comecei a ver uma forradaria. Quando eu olho pra os carecas. Tem muito traótica roda pra Eldin e Jedi cairam porra. Foi Jedi? É, os dois juntos. Irmão, dois cairam porra. Irmão, dois cairam porra. Esse dia devia estar muito ruim, né? Falei em batalha. Porrada sempre dá ruim. Falei em batalha, gente. Falei em batalha, gente. Sempre dá ruim. Quem perdeu? Do peito pra baixo daqui a pouco. Falei em batalha. Falei em batalha. Falei em batalha. Já era. Esquentou o sangue. Aqui ele, meu irmão, que deu boa dor. Falei em batalha. Falei em batalha. O drama da embrega era melhor, porque ele saia correndo. Ele segurava a eternidade correndo. Falei em batalha. Ele cortou a minha manhã, hein? Falei em batalha. A perna pra quem fica ainda? Faquei em batalha. Minha é foda, mas... Se tiver só no mano, a mano tem que sustentar, mano. Se tiver só no mano, a mano tem que sustentar. Mas agora vai a mão do porro. Uma confusão aí. Ah, é que assim eu pucoto a 10 a cabeça e que eu fico na reta? Poxa! Tá maluco! Não tem nem como! Não tem nem como! Uma vez o Samangão gigante eu vou ver que a bomba dele... Tá maluco! Cai sem som sem imagem, igual o Better Filch! Aparecendo um maluquinho grandão igual o Zuzão, lembra o Zuzão? Chegou o Penei lá no Badeira, como é que tá jogando aí? Zuzão! Tá maluco! Tá maluco! Foi pra dentro dele! Tá maluco, mano! Foi apertar a mão no carro, mano! Eu sou grande, minha mão grande! É, mano! Gente boa pra caralho! Eu fiquei sabendo que o Tito tava na resenha, tá ligado, mano? Lá de São Paulo lá! Então, ele ia pra lá direto! Isso! Aí arrumaram uma causada lá, tá ligado? Ele foi tentar papartar, o pessoal parar, ele foi meter a mão nele, mano! Falaram pro amigo que o cara derrubou, foi cinco na porrada! Aí vem um troço desse, pra vir na mão e ainda acharam umas quatro fodas, porra! Aí não tem como! Aí não tem como! Aí não tem como! Tá maluco? O cara derrubou um monjo! Hummm! Entendi! Ela lá no espaço não ficou pra dentro! É, no espaço? Caralho! Entendi! Ela foi foda, velho! Caralho! Caralho! Tá maluco! Lá no espaço São Jorge, mano! Não tem como! Não tem como! Onde a velha é o esposo e o fulano não é? Ah, não tem como! Ah, foi Pélea, filho! Porra! Você tava lá também, Nessa? Eu tava lá na briga com pélea na lapa, duas com pélea na lapa, a do gordo, que o nego perguntou, Samurai tava lá, não tava, tá ligado? As brigas clássicas assim, da galera lá! Essa aí foi pior, acho. Mas só não foi pior que a nossa... Não foi, não, pega. Nós estávamos lá em cima no bagulho, né? Aí eu estava curtindo a resenha lá com o parceiro meu, o PH. Estava o PH e o Will, o cara que me trouxe para lá. Sua, vamos, pai, bagulho comendo solto, aí vem o drama, chegou para mim e falou assim, mano, vamos lá para o camarim lá em cima, tudo do tanque. Não sei se foi isso, se foi Johnny. Aí nós foi subir, tá ligado? Quando nós foi subir, mano, viu segurança guindando ele, mano. Caralho, não faz isso, mano, tá maluco, o cara é artista nosso, mano. Faz isso não, que não sei o que, o segurança agarra o teu, o Pogó está arrastando, mano. Ele andou lá de cima. Ele ia, mano, mandado, velho. Aí ele foi a dor, filho. Ah, o que foi nesse dia do segurança, ia jogar ele lá de cima? Ia jogar ele lá de cima, meu pai, tá ligado? Tinha, tá rolando alguma coisa, eu estava com o seu tamarote, e chegou esse cara, virou e falou, pô, me dá a pulseira para mim e para lá. Tá ligado? Ele tinha chego depois do evento, o geral já conhecia ele, ele já saiu matando direto, não pegou a pulseira, ele falou, pô, mano, dá só para me subir. Eu falei, mano, eu faço o que lá, mano. A gente, cara, manda não, mano, tá aqui com o Pogó, bebendo aqui, tão curto, você vai lá para cima, para aqui, mano. Ah, me dá a pulseira, meu irmão. Aí eu já estava com o Pogó. Aí os caras estão lá, Pogó. Eu já estava com a onda já, tá ligado? Igual o CJ Bêbado, tá ligado? Mano, não vai encontrar a Denise no GTA, pô. Falei, beba, vai servir, eu fui, mano, vou para casa. Mas eu não fui brigar, não. No dia seguinte, a gente voltou. Foi do nada. Foi do nada. Foi do nada, quando eu vi, já estava me dando a minha nota, ligado? Eu falei, se não, vai ficar se não, vou lá para fora. Aí, porra, pera, 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 pera. O Pogó da Péro foi nesse nave também, me pegaram de... O Pogó da Péro foi nesse nave também, me pegaram de... O Pogó da Péro foi nesse nave, tá ligado? Saiu jogando ele, me daram, meu filho, já estava jogando, E hoje agora só foi menino, você tá ligado, caramba. Chega lá, garanta, agora o amare que bufou. Esse dia eu fiquei tão... Quando já vê, já vai, né, mano? Esse dia, eu fiquei tão... Todo mundo, todo mundo que já vim. Eu vou falar que me chamou o Pogó da Péro. O Pogó da Péro. O Pogó da Péro. Péro é, eu tenho o maior papão de piscopato. Não, a gente é artista aí, não sei o quê. Na época, nós só pistoleira aí, né, pra caralho. Nesse dia do espaço, o Pogó da Péro foi um sinistro, mano. Não posso sair. Mano, eu fui lá atrás, mano. Falei, vou lá atrás do meu nome, vou botar o meu nome pra diante de novo. O bagulho se faz, não, fui lá, mano. Quando eu cheguei lá no segurança, estava arrumando um local com ele lá fora ainda, tá ligado? Aí o pai dele brotou, tá ligado, mano? Aí eu acho que não sei o que que houve lá com o pai dele. E se eu tava tentando meter a porrada no meu nome, tá ligado? Aí veio não sei quem da puta que pariu, colou, tá ligado? Começou a falar porrada de medo pra ele. O pai de ser um moradinho, mano, vai pro caralho, vai que é o maluco. Aí o maluquinho ficou, mano, juntou uma tropona em cima do pai dele. Foi, não, velho, foi o papo de umas 10 e 15 cabeças, mano. Veio o maluquinho, veio o maluquinho com um pedregulho desse tamanho, mano. Volou aquele morim, mano, ia jogar no coco dele, tá ligado? Só que eu tava do lado, na hora que ele foi jogar, eu botei o braço. Acho que eu tenho até essa cadeira até hoje, velho. É no outro braço. Ficou só um risco só, mano, botei o braço assim, a pedra, vupa e foi pro outro lado, tá ligado? Aí depois veio um doidão lá da puta que pariu com a 38. Pai! Pai, pau, 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 pau. Deu o primeiro golpe, já é. Aí aquele bom tiro, só pra cá. Só pra cá! Puxa o pica-pau, puxa o peito e da foto. Você já viu a situação decentりada de prazer. Tá marruco, mano. Eu curti no rolê que rola aqui em São Gonçalo, Pochita e Dana Nove ali. Ôpa, o rolê, ó... Vai pra casa, pô! Eu continuo olhei ali, aí tipo assim, tava aí os parceiros aí, foi passar o menor na frente, tinha o Coroa já, tá, o Coroa ligou no meio do carro, teve que passar na moral, tá ligado? No boca de gente, o cara buzinando pra passar na moral, e parou o cara na frente, tá ligado? E não queria sair da reta do Coroa passar pro carro, tá ligado? Aí o Coroa buzinou e falou, ô amigo, vai abrir os parceiros lá, o cara foi, jogou o copo de bebida no carro do cara, tá ligado? Aí o cara, pô, tu tá querendo espulachar mesmo, pô cara, não satisfeito, ele pegou o gelo e jogou no carro, só que era, o gelo, o saco de gelo, pegou e jogou no carro, ah, cê quer tomar um burro? Não, na outra, ele pegou o saco, uma leve tendência aqui na barraco, mano, ele pegou o saco de gelo, mano, Ele pegou um saco de gelo, e jogou assim, em cima do carro, quando ele jogou em cima do carro, eu, tipo, do lado do maluco assim, com o copão parado, olhando, o Coroa só estava dando causa, o pão patado o bagulho, e deu pau, 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 bagulho, 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 tinha muita gente, bagulho, tinha muita gente, bagulho, tinha muita gente, E vai, e olhando, falando, mano, pra que, sem necessidade, o cara é de maluco, tipo assim, tirou, colocou e estava dentro do carro, só porque estava de escorte, e bal, está querendo passar, só o suado, e depois jogou o saco de gelo, estava de escorte, Manoel não é com o esporte do novo, não, estava com o esporte, o esporte antigo, tá ligado? Jo, tipo, 5, o outro nunca só está querendo passar, pô Tu imagina tudo agora no cara, não deu escorte, pô O cara não vai chegar no rei, o cara não vai chegar no rei Não é mesmo, ainda mais do escorte, Manoel Você tá no programa que geral aqui é Gonçalém, você tá, fez, eu vou levar o pacato É, todo mundo vai ter Gonçalém, e eu sou, né, o homem, o homem é Gonçalo, o que é o senhor Gonçalo? Oxa, o mestrado, a mensagem, a raiz, eu aprendi a parar a viver essas equipes Mas ele é morto, a pessoa que mora no Capita, manda mensagem falando, quero conhecer o seu Gonçalo E é o problema, é o problema, é o problema, é o problema. Isso é isso? Tu tem certeza? Se tu tiver certeza, mano, eu te trago. Isso é verdade, mano. É que ele é a praça do tanque, né? Eu gosto desse cara com a praça do tanque. Meu sonho, mano. É de ser pico, mano. É de ser pico, mas não, mano. Bem, mal, tem que mudar uma boia padreira. Tem o que vem do Sul, não. É a garota do ano passando, só na sacada. Tem o de longe pro Sul, não é o que vai estar um boleiro uma semana em São Gonçalão. Uma semana eu aguento, no baú, vai comendo. Dentro de carga? No baú, baú, lezinha, uma semana. Não quero que passar um mês. Teve um parceirinho que veio de São Paulo, o nome dele é Will Negrini. Ele é até modelo, valeu o bagulho. Mano, o Menor chegou pra cá, veio curtir uma resenha com nós em Mairi Cás, mano. Tranquilão, tá ligado? Chegou aqui pra curtir uma resenhezinha pra... Mano, no primeiro dia que o Menor chegou, eu falei com os Menor 11 horas da noite. Eu falei, ué, mano, me leva lá no ponto lá, porque aqui é foda. Chegamos, fomos lá, caralho. Na hora que nós botamos o pé pra fora, o maluquinho desceu num carro prata, tá ligado? Falou, você encosta nessa porra, encosta nessa porra, cheio de mato, tudo que lado vai encostar aonde. Aí nós parou, levantou a mão, tá ligado? O maluquinho tava falando nada. Ele chegou pro Will e falou assim, ei, cê é marrento, hein, negão. Aí o Will, caralho, tio, tô nem falando nada. Aí ele falou, tio, o caralho. Começou a montar pro Menor, tá ligado? Eu tava lá de braço cruzado e fica, mano. Ele falou assim, caralho, eu pensava que São Gonçalo, que RJ não era tão doideira assim não, mano. Mas agora que eu tô aqui, eu vou te falar, não pio aqui, mas nem a pau. Ele só vende, chega de Uber e para dentro da casa de alguém e fica. Meu patrocinador chegou assim pra mim. Pô, tem como vir de Porsche, São Gonçalo? Aí, pô, pode vir patrocinador. Recomendo vir de Uber, porque imagina se vir de Porsche. Não, mas aí é que tal o bagulho, tá ligado? Porsche ninguém rouba não, velho. Será? Não rouba não, igual o Camaro. Mas nunca. Tu que tem da criminalidade aí? Não vai não, mano. Não vai não, mano. Cê briga com barra, bolsa. HB20, mas tu não viu um filho da puta roubar um Porsche. Já vem gente roubar um Camaro, mas perdendo outra semana porque achava. Nem todo lugar que cê acha um Porsche. Nem todo lugar que cê acha um Camaro. Tá ligado? E o drama que é R&C, né? Não é? HB20? Pô, já roubaria 125 num parceiro meu, velho. De detalhe, tava sem carinagem. Porra! Tá bom, filho rádio? Quem sabe o meu gulhão vai até ter o camelo, parceiro? Mano, eu fui pra pra lá. Só uma moçada. Só uma moçada. Uma vez eu tinha bicicleta, parceiro. Que era aquele banco de tirada. Fui no mercado e entrei, cadê o banco da porta da bicicleta? É um quadro maneiro. Sabe um lugar onde tem moçada pra caralho? Itaipu. Fui pra praia, cheguei com minha Havaiana com prego, mano. Havaiana com prego. Cheguei ali e veio um pouquinho, tinha um rapaziada de São Gonçal, lá de São Guerreiro. Isso aqui o oito, vira dois, bá. Aí eu falei assim, Mec? O do nosso, tô em casa. Deixei a sandália na hora de meter o pé, fui lá pegar uma água, quando eu voltei, cadê minha sandália? Os caralhos. Levaram minha Havaiana com prego embaixo, mano. Prega o novo. Prega o trazeiro. Prega o trazeiro. Prega o trazeiro. Prega o trazeiro. Quando você vai jogar bola, tá rolando aquele racha com a rapaziada de cria, Às vezes não é nem na maldade. Não é nem na maldade. Quanto vai rachar duzentas milhonas de Havaiana Branca? Por Deus! Dez que calça quarenta e dois, vinte que calça quarenta e quatro. Mas daí, olha aí, olha aí. Eu nunca tive problema com isso. Aí o que eu fazia? O que eu fazia? Pegava a minha Havaiana, dobrava, ia lá no mar. Tu botava no cantinho, que eu já sabia. E eu jogava a bola embaixo do braço. Quando vai jogar bola, esquece aquele no cantinho do lado do gol. Prega, mano. Vigente para a minha Havaiana. Aqui, ó. Aqui, ó. A Havaiana sem querer, acontece de botar no pé. Agora, na maldade, é esculacho. Na maldade, é esculacho, mano. Porracha, esse aqui, toma o pau. Maluco. Só com chinelinho, mesmo a nada, porracha. É mesmo? É isso aí. Vá com chinelinho e fecha com a vontade. Bota embaixo o braço e show. Mano, bagabundo, eu roubava sandália com o prego embaixo. Chave, chave. Chave de casa, só dá para usar. Mano, eu vou pegar, mas isso vai gravar, mano. Pagulho doido, mano. Na escola também, bagabundo, roubava bala. Pagulho doido, mano. Pagulho doido, mano. Pagulho doido. Pagulho doido. Chegava no banheiro. Aí, eu chegava meio-dia, almoçar, almoçava na meio de meia. Aí, eu trocadinha com a rapaziada, passar no antigo, comprar um confronto lá de fora. Marqueira, carolina. Feim, pra caralho. Com menos, é? Feim, pra caralho. Feim, pra caralho. Aí, meio-dia, almocei, fui para a aula. Entrei uma hora, ficava no sapatinho, quando dava duas e meia, eu descia, pedia pra ir no banheiro, não pedia antes. A mão tava ali. Posso ir no banheiro? Descia, era a hora do lanche do pessoal integral, tá ligado? Tipo, já estudava de manhã, tomava no ano, ficava até três horas da tarde. Eu já entrava, 15 anos com o cara de 32, já passava batidão, já passava batidão, já passava logo. Pão, pôr e queijão, suco de laranja. É, porque ele dava todinho com o efezinho. Água de cajou que dava, água de cajou. Não bota o biscoitinho, bota o biscoitinho. Aí quando a tia olhava, você já comeu aquilo, aí eu ia botava o casaco, pra passar batido. É mesmo? Não, mas eu sei que eles iam rolar. Tem várias vezes, ó, no horário de almoço, vagabundo, ele deu bagulho de sopa de ervilha, bagulho que vinha com a ervilha em cima. Quando ele começou a botar a ervilha na colher, jogava no bolso. O quê? Que é a rinha de acumina, ele que batia no gato, assim, botou no prato aqui. O vagabundo foi, jogou, quando jogou, caramba. Ele é nova, já saiu. Esquivou, esquivou, igual o gato. O senhor vai jogar o lugar. Esquivou, está ali, se eu estou falando. Esquivou, igual o lugar. A ervilha foi o prato do professor, fi. Com o salense tem que ser estudado, mano, porque qualquer hora, em qualquer lugar, vagabundo quer fazer merda, mano. Se você conseguiu virar adulto e se não avançar, você sobreviveu. Eu sobreviveu com qualquer coisa, mano. Não tem como, mano. Está doido. Mas o senhor não disse, né? Na real, ele já disse. Mas, mano, esse bagulho, eu sempre fui desenroladão, sabe por que? Eu desenrolava com a tia da escola. Eu também. Eu chegava só nela, está ligado? Mano, eu comia trampolão em casa, parte de bocha. Mas, cara, tio, estou cheio de fome, está ligado? Lá em casa, eu não tenho comida. Então, tipo, se eu tenho que comer bastante para poder... Chega, mano, aquele dia que eu parei na escola, eu comi, foi cinco ou cem vezes, já. Pô, e a tia, mãe, a tia, eu gosto de alimentar, não está entendendo? E você apaga o prato, vai dar um pouco falando assim, mano, por que que o prato sempre vem mais cheio? Mano, o prato vem como um morro, viado. É, eu tava comigo outra. Mas tava muito, mano. Quando era arroz, feijão, purê de batata e isca de fígado, gostava? Ah, bacia de feijão. É ele, meu irmão, é o pratão, mano. Só instante, bom, tratou, pegando a argamassa. Tá que maluco, rapaz, que bandeira. Mas era muito bom. Ih, chegou uma coisa para nós aqui? Ah, ali, desenrou o todo, desenrou, mano. É que crê, pô, a gente desenrou, ali. Que pariu, gostei, gostei, caralho. Entendeu, trouxe, maram firme. Inclusive, quem quiser patrocinar o podcast, pode ficar à vontade, mano. Se quiser mandar cachaça, comida, pode ficar tranquilo. Dinheiro. 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 Galera aí, ó, do Terrasso Burger, de Escriala, França. Fazera do Terrasso aí, ó. Mandou aí para a galera do podcast. Eduardo pediu um salve. Eduardo pediu um salve que veio trazer. Quem pediu? Motoboy que veio trazer. E Motoboy, salve para tudo. Vários criam a Motoboy. Ontem chegou o Motoboy. Motoboy que estão na correria, os caras são bravos. Aí chegou o Motoboy lá em casa, tá ligado? Bateu lá para entregar uma parceria também. Quando fui ver, o cara era MC, tá ligado? Mandou a guia para mim, pegou meu computador para gravar, mandou a guia. Ó a guia zona, irmão. E a guia da correria. Não, era guia ali. Ela queria dar uma oportunidade para gravar, tá ligado? Acho que vou botar mais nada para gravar. Como? Para estar lendo escondido nessa rua. Só não vem, Pitbull. Diamante, diamante. Ai! Vamos apelar esse diamante aí. Mas aí, vamos falar de futebol? Eu não gosto. Não gosto de futebol, só gosto de vir. Então vamos ver o que eu falo, eu sou botafoguense, tá ligado? Tá, mas aí, pelo amor de Deus, desiste para falar de futebol, mano. O Botafogo é sacadinho. É jogo de butão, moleque. É jogo de butão, mano. É possível. É jogo de butão, moleque. É jogo de butão, moleque. É jogo de butão, moleque. É jogo de butão, né? É jogo de butão, né? É jogo de butão, né? Fala de futebol, o que foi o Cria, agora que repreendou o Fluminense, né, na batalha contra o estudante na televisão, né? Bora, o Palácio Geral tirou um onda. Barulou, hein, cara? Barulou, hein, cara? Barulou. Fazendo a humildade enferrujada, né? E aí, ó, a vó, vó, o Titi ficou uma felizão, né, porque ele só leva a fé quando a gente vai pra televisão. Ele só aparece na TV, né? Parece aos parentes do Fluminense. Tchau, mano, aqui do Fluminense, o cara tem o fãzão também, né? Viu o gado, mano? Não sei o quê, escarpa. Escarpa? É, ele foi no time pra te relaxar e relaxar, mano. Ele gosta de vocês pra caralho, mano. E essa partidinha que eu tenho no rap do futebol, mano? O que vocês acham? Pô, acho... Tem várias coisas do que segue em vocês e te acompanham, mano? Tem algum que é próximo? Qualquer ideia? É, porque os caras, as mulheres que acompanharam, tá ligado? Especial safra que tá vindo agora, os caras tem mais ou menos na cidade, até mais novo, tá ligado? Agora, a verdade dele... Tem 21. Tá ligado? Então, os caras viram a batalha do Tanque na época que era moleque, tá ligado? E a geração de vocês era folclórica, tá ligado? Caraca, moleque! Os caras não choram, tá ligado? Também, tá ligado? Foi maneiro, os caras sempre dão um salve. Eu sei que eu lembro o drama, mas rolou recentemente, que é uma camisa do Richard, que é uma seleção... A seleção não foi do Everton. Somos juntos, Richard. Salve aí. Eu conheci o Richard através do Samurai e do Rosalima, quando ele brotou lá pra prestigiar a batalha do Tanque. E veio com o... Veio com o Scarpa também, o Gustavo. Ele tava jogando com o Scarpa, né? O Gustavo, né? Gustavo. Gustavo, Gustavo, o Scarpa. O Scarpa veio. Também mais. Vem várias vezes. Vem várias vezes. E teve vários jogadores também que vieram assim... O Scarpa foi lá em um estadual também. do Isabel Felizinho. E tava lá? Tava lá. O Barão. O Barão. Moleque boa também. Tem muita gente que a gente nem imagina que ama freestyle, né? Que gosta pra caramba. Eu era o Serginho, pô. O Scarpa também, Alves Amargo, medalhista olímpico, três finais olímpicos. Tá brincando. Mano, freestyle é um entretenimento... Qual foi a pessoa... Qual foi, tipo assim... Eu sei que o freestyle leva vocês pra vários caminhos, várias situações, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente é fã de várias pessoas. Teve alguma pessoa que mandou um salve pra vocês e você falou, caralho? Essa me surpreendeu, me deixou de cara. Teve algum salve, assim, de alguém muito famoso que nunca esperaria ocupar esse trabalho? Pra mim, por eu gostar muito de futebol, assim, acho que... Um dos caras do meu time, tá ligado? Ainda por cima ali, pá, falou comigo e liguei minha batalha. Eu achei fã demais. Tipo assim, fã pra caralho. Mas tem a galera do rap também, de cara. A gente tem uma voz que a gente dá 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 uma voz que a gente também é maneiro, tá ligado? Tá ligado? Tá ok, tá bom? Pô... Também é fã da vida. Pô, fã da vida. Vocês também não honram o sangue, cara. Vocês são vascaíno, pô. Tá o que? Tá o que? Pelo amor de... Salva o bando. Mas é mergão, pô. É isso aí, né? É isso aí que eu mando a vida. É isso aí. Bota maluco. Juta um... Juta um... Juta uma... Um buchinho, ó. Cara, eu tô mandando apoio, cara. Apoio, cara. Se eu botar uma piada, tem dois. É, mas é aí, pá. Ó, mas sabe por que o Flávio tem tanta gente? Porque... Não, não, não. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Tá ligado? E se eu sou o Botafogo, eu gosto de futebol. Deixa ele... Não, eu gosto de futebol, pô, mano. Botafogo. Botafogo. Botafogo tem que anar muito futebol. Futebol não. Botafogo. Botafogo. Tô conhecendo sua mulher. Vou dar um papo retão mesmo. Meu avô morreu com 104 anos de idade. Caralho, tudo com meu rap, tá ligado? Tudo com meu rap, tá ligado? Muito eleitor. 104 anos de idade que meu avô morreu. E ele virou e falou pra mim, desde que você... Meu sonho de um Botafogo, né? Ele veio pra mim. Ele nasceu em 1912. E aí, você me pergunta. Como é que vai vir? Ele não viu? Ele vai ser você que vai vir. Ele não vai, mano. Eu vi no máximo, eu gostei de tirar isso aí. Botafogo é um problema. Tem uma história muito grande no futebol. Só a história continua. Outra história, mano. Você não tem que ser realista no futebol. Não, aguentar muito. Quando a gente vai conversar de futebol, a gente não tem que ser clubista. A gente tem que ser realista, igual o Flamengo tá na melhor fase. Botafogo teve uma época muito importante. E a maioria dos jogadores da seleção que jogava com o Pelé era do Botafogo, pô. Foda-se, cara, ganhou três, como eu não mudei isso. Mas é isso? O Botafogo, o importante é o que aconteceu. Seu amor já coroa. Papo Epson, veja o coroa curtindo o Botafogo. A gente falou pra mim que eu acho que eu sou o Botafogo esse mais jovem que a torcida. É, com certeza. Porque todo mundo que eu conheço tem 50 anos pra lá. Agora, Flaminista é foda, foda-se como cancelar. Irmão, chega na escola, pergunta qual é o seu time? Na dúvida, amigo, vai dar Flamengo. Por isso que Flamengo é lotadão, tá ligado? Porque tem um monte de gente que nem sabe o que é. Ó, minha mulher, Paulista. Qual é o seu time, irmão? Coríntia. Vai no Rio. Flamengo. Boa, Flamengo, pô. A galera é Flamengo por força do hábito. É muito fácil, filho da galera, tá ligado? Ah, não, pelo mundo, pelo mundo. Você vai pegar um avião e eu falo, ó, esse avião vai cair. Não vai pegar uma. Até 2019, metade dos Flamenguistas fanáticos que eu conheço hoje nem comentavam de futebol. Falavam que nem assistia futebol, mas era Flamenguista. Caralho, caralho, caralho. A gente tem que concordar, porque eu vejo bastante muita gente falando assim, mas eu sou Flamengo. A gente perde futebol, acompanha, tá ligado? É foda, né, irmão? Eu gosto de futebol desde pequeno. Já vi meu time ganhar a perder pra isso. Não, perder então, né? Eu comecei com meu time na Série B, eu comecei torcer na Série B e eu tenho 4. É o que você não bateu, porque é contra o Flamengo. Então não pode pra Série B. Não, eles me deixam da Flamenguista, caralho. Não trocam de time. Não, você não troca, você tem que trocar, mano. Vem pra cá, vem dentro dos lá. Porque tem o EMG aí, eles trocaram em LX. É o EMG aí, eles trocaram em LX. É o EMG, eles trocaram em LX. É o EMG, eles trocaram em LX. Quem tem coragem de jogar aqui na roda? Eu falei, se fosse um tempo atrás, eu ia jogar porque eu ia saber a reação de cada um, tá ligado? Mas aí troca de time não tem nada a ver, mano. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não, pô. Eu confio, pô. Eu não confio, eu acho falta de carácter. Eu tô ligado quem é ela. Quem é, quem é, quem é, quem é? Não, a inicial. A inicial. Não, pô, isso aí acho que nos chama, sabe? É, acho que é isso aí. Eu conheço com o K, eu acho. Ele vira com o Gucci? É, mano. Entendi. Não sei, qual o fim dele hoje? Não sei se ele voltou pra ser Vasco, mas ele era Vasco. Porra, aí virou Flamengo? Flamengo. Porra. Mas se eu tenho uma coisa que eu sei... O que é? É que eu tô conversado de um tipo pra virar flamenguista. Que estudo que o Flamengo vende? Tá, porra. É porque é popular. Eu tô conversado de um tipo pra virar flamenguista. Não tem um flamenguista virando outro bagulho, mano. Só teve um menorzinho que eu ouvi virando vascaíno. Porque quando ele era mais novo aconteceu aquele biol do Bruno lá com a Elisa Samud. Aí ele ficou pro ladão pro Flamengo e... Pô, ferra, mano. Não sou mais flamenguista, não. Mas aí é companhia do time, né, mano? Aí eu ia perguntar uma parada. O... Deu ruim? Ah, deu ruim não, né? Não. O Samaria tava falando aí que as coisas mudaram e tal. E até em relação a uma opinião pública mesmo. Você acha que hoje... O Tanque... É... Se falasse... Que nem era antigamente. As paradas. As mesmas rimas. Que antigamente tinha filtro nenhum. Hoje também não tem filtro, né? Mas você acha que teria dado bom? Vocês tinham sido tudo cancelado? Hoje? Eu acho que se surgisse hoje daquela forma, a gente não ia nem... Não ia chegar até o momento. Me empilho da proporção que teve. Positivamente. Eu acho que talvez não seria cancelado porque seria diferente. Mas não, 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 não. Não seria cancelado. Eu acho que seria assim. Vamos lá. A gente fazia uma... Tá, mas aí... Vamos supor que eu teria 15 anos de idade hoje também. 14 anos de idade. Não. Vamos botar... A realidade da época. É. Não seria adolescente. Mas o mundo é outro, pô. É, mano. Tá ligado? O quê? Então o mundo é outro. O mundo é outro. Eu até hoje compartilho os vídeos antigos. O mundo é outro o quê, mano? Se tu parar pra analisar. Não, eu acho que tipo assim... Dividiu agora. O bagulho comigo que é polêmico. A galera até curte, mas não é que folha, tá ligado? Eu tenho uma opinião muito sincera. Hoje eu tenho uma opinião muito sincera. Eu tenho uma opinião de um... Porque, tipo, mano, querendo ou não tinha muita coisa nisso. Se eu não me engano ia falar que é racismo, ia falar que é machismo... Não, não. Mas... Eu falo pra gente... 90% aí de uma boa até, cara, cara. Olha, naquela época ali, mano, naquela época em geral, levava tudo na zoeira. Se o cara não tá na rua e ele foi assaltado por um manco, o nego ia chegar na roda e o manco assaltou ele, irmão. É assalto! Eu tô opinião muito sincera, tipo assim, ainda mais em relação à batalha. Tipo assim, eu acho que cada batalha, cada roda cultural tem um tipo de público, tá ligado? Tem uma roda cultural que você vai ter um público mais sério, que rima mais na ideologia, como se eu for em várias batalhas na época, que se eu mandasse a gima que eu mandasse no tanque, o vagabundo ia me cancelar na roda. Pegou uma visão? O vagabundo ia me cancelar na roda. Sendo que... O que você falou? Agora você tirou o meu... Ele falou esse tipo assim, se nós acha que se hoje o tanque seria seco da mesma forma que fosse, se a gente aparecesse hoje com a menor rima, da mesma forma. Se nós ia ser assim, não o público de tal batalha, não o público presente, tá ligado? Opinião pública. Com certeza... Eu acho que o limite seria menor, tá ligado? Eu acho que muitas limas que passaram batalha naquela época, daria merda. Mas eu acho que ele ia curtir pra caralho, porque ia ter o... Não, ia ter gente que ia curtir, tá ligado? Só que não tão público quanto era antes, tá ligado? Não ia ser popular, tá ligado? Ia ser mais underground. Não, acho que ainda seria popular, só que as pessoas teriam meio que vergonha e assistiriam quietinho. Ia ser mais segmentado do mundo. Tipo um cara que assiste um monocense. Não, eu acho que os bumbos de bateria mesmo, só que as pessoas estariam tipo, falando... Ah, olha que horrível! E estaria vendo todos os seus vídeos batalhando. Tá ligado, tá ligado. É foda. É, pode ser. Só que eu acho que os níveis, por exemplo... Iniciativa de atitude, tá ligado? Vocês lembram a única rima do Tanque que foi cancelada? A do Pelé, né? A única rima que realmente teve uma repercussão no Tanque foi a do Pelé. Eu lembro. O Leandro Trauma já foi duas vezes pior. Foi no começo desse ano de dança também, politicamente. É, foi na mudança, em 2017, para... Confirmação, confirmação. Fala o Pelé, a cada cai, tá ligado? Pode falar não, Renatinha. Você assustou só de tu falar o nome? Fez demais. Tá maluco pro Pelé, caralho. Foi no começo que veio. Começou a olhar com o mais cuidado com a rima. E aí... Eu adoro aquele cancelamento. Hoje em dia, tá era de cancelamento do cacete. Comprado cheio, naquela época eu não tava brigando muito com a rima. E aí, Andrão? Tá um celular com quem? Tô curioso. Pô, eu só respondi uma mensagem aqui que é importante. A mensagem da Itaís? Aí fala. A mensagem da Itaís, você tava respondendo? Tava. Quem é a Itaís? Minha namorada. É? É. Ah, então a outra. A loira, não é? Que louro, mano. Tem loira, não? Brincando estranho, cara. Brincar muito. Ah, tá aí louro, cara? Que louro aí, cara. Ih, brincar muito aí do drama. Pô, tá maluco não. Nada a ver não, Itaís. Nada a ver não. Não vai comer um bolo, Itaís. Não, não, não. Tô gastando. Tô gastando. Tô gastando. Tá maluco? Ó, vai desmolada aí. Não, não. Não tem nada pra trás não. Tem nada pra trás não. Aí, ó. Mais uma, pra pô, pra causar uma polêmica aqui pra poder fazer uma thumb maneira. Pô. Eu acho assim, um dos comentários que eu mais vejo, assim, quando sempre que algum MC do tanque das antigas aparece, ele fala, pô, abandonou, tinha que estar junto. Qual a opinião de vocês sobre esse rolê, assim, pô, sobre não só do tanque, de todas as rodas. MC, às vezes, quando é hypado, para de colar, tal. Vocês acham que isso aí o cara tá no erro ou cada um tem seu colo? É, aí, ó. Eu acho que o bagulho de o cara ficar mais afastado não vem só junto com o hype, tá ligado? Vem também, mas a galera vai crescendo, vai vir a responsabilidade também, tá ligado? Várias contas pra pagar. Ou seja, na carreira musical mesmo, o cara tem que fazer outro bagulho, ou na vida é preciosa, então o cara não vai estar presente ali. Mas rola, abandona, tá? Rola, rola. Com certeza. Às vezes, tu até tem tempo, mas tá cansado, tá ligado, tá na vibe, não é a mesma coisa, tá ligado? Ele, ao mesmo tempo, tá cobrando de você ir, mas não tá assistindo o vídeo como assisti antes, tá ligado? É, eu acho que o maior culpado é o público, em certo ponto, porque, tipo assim, ele alimenta intimidades que não deveriam ter ou que foi simulado no passado. É, que nunca existiu, né? E, tipo, mano, talvez seu MC favorito não está batalhando é porque ele não quer, então não é porque a gente não quer ou qualquer outra pessoa não quer. E você não tá dando mais um retorno pra ele que ele tinha antes indo, tá ligado? E aí, se vocês, se a galera continuar assistindo da mesma forma, isso é interessante pros caras também pra batalhar. Também a gente... E também, o mercado da batalha também ainda tá crescendo, né? Uma coisa que ele tá remunerando, como remunera o outro mercado da música que já tá estruturado. Tá ligado? Ele tá se estruturando. Já existe. Não, mas a gente, então, calma, eu acho que é tipo assim, mano, é o escolar. Acho que eu já vi várias mesmas crescerem na rima e abandonar o local, tá ligado? Não acho que, tipo assim, é uma correria. A gente fechou de bola, mas pelo menos colar uma vez ou outra, tá ligado? Tem gente que nem questão faz, irmão. Não, eu acho que eu também acho. Tá ligado? O que falta muito hoje em dia que eu vejo é gratidão, mano. Os caras não fazem nem questão, mano. Pô, mas vai fazer o quê? Vai ficar chorando ou vai trabalhar, tá ligado? A gente fica assim, é uma coisa que não tem luxo mais hoje, tá ligado? Não é, pô. Mas assim, quem fica fruto é o forte. Pô, tu tá... Vamos supor, tu tá dizendo pra Deus e o mundo que tu tá rico. Tu não tem um tempo uma vez no mês, pô, pra dar moral. Se tá rico, não precisa se preocupar em fazer o carvão, meu. Tá ligado? É isso aí. Eu acho também. Tipo assim, quem quer aparece, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que também o foda é que muita gente no público vai cobrando você tá com tal pessoa ou tal pessoa... Eu acho que pro público cobrar, ele tem que também dar... Eu acho que, tipo assim... Ninguém é obrigado a nada também. Eu acho que, tipo assim, eu concordo com o que o Samurai falou e ninguém é obrigado a nada, tá ligado? E eu, particularmente, eu dou atenção pras pessoas que me dão atenção. que priorizam o que tá comigo, que tá comigo, tá ligado? E isso é o essencial da vida, mano. Se a pessoa não me procura, vagabundo não me procura, foda-se, mano. É, eu também penso assim, mas em relação a essas paradas, mano... Eu já penso que... Eu vou continuar tratando a pessoa bem, se a pessoa me tratar bem. Não, lógico, tratar bem a gente nunca vai deixar, né, mano? Mas a questão é, tipo assim... A pessoa já não cola como eu colava antigamente. Eu vou falar pra você, eu penso totalmente fora dessa caixa, porque... Eu tô aqui com o Gaspar desde quando ela começou, tá ligado? Eu posso ter um cachê de 50 mil e ter cinco show pra fazer no final de semana. O cara vai chegar pra mim na quinta frequente, não tem como utopiar hoje. Eu abro mão de 200 mil pra estar na onda, porque foi uma hora que me botou antes. Eu penso dessa forma. Eu sou totalmente grato a qualquer parada. Eu penso que eu ajo dessa forma. Tá ligado? Eu sou totalmente grato a essa parada. Eu abriria mão de qualquer bagulho pra estar junto com a rapaziada de novo. Pegou a visão? Mas tem gente que caga no pau, mano. Tipo assim, às vezes eu acho que isso vai na questão da vontade da pessoa, né? Porque nem precisa abrir mão de nada, não é questão simples. Ninguém quer que ninguém apareça do nada igual um gênero. Tipo assim... É só mandar um salve no privado sem parecer importante, ligado? Tipo assim, não é nem o cara abrir mão de um cachê de 200 pontos, ligado? Às vezes é só dar um salve no Instagram, responder uma mensagem no WhatsApp. Mas tipo assim, vamos fazer o quê? Vamos ficar chorando ou vamos trabalhar? Tá ligado? Tipo assim, e às vezes, mano, os manos também estão ocupadão, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ninguém é tão ocupado no mundo pra nunca ver nada. E se não tá aqui, é porque talvez eles não queiram e aí vão ter que perguntar pra eles. Eu acho mó errado se eu cobrar nós e ter uma correção sobre justiça. Se eu parar pra dar a criação... Se eu parar pra dar a criação pra... É, porque por mim, mano, se eu não puxasse esse assunto eu nem falaria nada, mano. Eu não queria puxar não. Se eu parar pra... Pra cometer um corte, mano. Ah, mano. Pô, aí, ó. É, pô. Depois ele não fala que eu quero a parte de vinho. É o seu canal. Pô, a partir de hoje você não fala nada aí. A partir de hoje você não fala mais nada aí. É, pô. Acabou. 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 Acabou, né? Quer mais um? Pô, imagina. Chapa! Tipo assim, é foda esse assunto, tá ligado? Porque o público, de alguma maneira, acha que nós temos a obrigação de estar com as pessoas. Eu não entendi nada, tá ligado? Então, isso que é o bagulho foda. E nego, tipo assim, toda hora... Toda hora nego me pergunta, tipo assim, ah, por que o Oroz, Johnny ou qualquer outro mexendo na batalha? Irmão, qualquer pessoa tem a carta branca pra ele, qualquer uma, qualquer cria, qualquer hora, precisa nem ter vaga, irmão. Só chegar antes de fechar a vaga que vai ter. Então, se não tá, tudo bem. E muitos, ao invés de a gente estar nos bastidores, tem carinho por nós, outros não. Mas, mano, tipo assim, o público cobra uma obrigação de tudo, tá ligado? E ninguém é obrigada a nada. Ninguém é obrigada a nada. A real é essa. E, tipo assim, e o bagulho é que é foda. Em geral, cresceu junto. Acho que cada um, uma hora, foi pra um lado, foi pro outro. A vida tem mil bifurcações, tá ligado? Muito bacia. Tá ligado? E até então, que antes de eu conhecer esses caras, já tinha outros caras que andam comigo até hoje, que são os Criela da Fazenda, entendeu, mano? Sim. E os que eu mantenho proximidade hoje, que é o Samurai, que é o Choice, entendeu? Que é os que eu mantenho mais próximo, com questão de proximidade mesmo. Não que eu não goste dos outros, tá ligado? Tenho mais proximidade com o Johnny, o resto eu não falo tanto. Mas não é porque eu não quero, porque ele não gosta de mim, é porque não se fala, mano. Não é mesmo intimidado. Aí o público fica, pô, não fala, não pá, só pra não falar música, tá junto, não. Obrigado. Só pra foder, só pra foder a thumb do André. É só pra foder a thumb. Provavelmente essa pergunta é por causa do Orochi. O Orochi, quando me viu a última vez, me viu o Nós aqui em geral, abraçou, foi família pra caralho, tá ligado? Pessoalmente foi... Eu falei pro cara do Orochi. Não, agora eu tô tirando o que eu tô tirando. Não, agora eu não vou rolar. Não, é só o Orochi, tem mais. Não, 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 não. Tem mais, né? Agora eu não venho. E aqui, irmão. Pra mim, tem gafinha. Ah, você veio. Não, é porque a primeira pessoa que nem vai cantar é o Orochi. É, tá... Mas não só ele. Não, não só ele, mas o público interpreta como se... Se nós falamos algum bagulho de abandono, o nego já fala assim, Orochi. É, tudo é o Orochi, tudo é o Orochi. Então, pra defender... O Orochi, quando fez show, a Coruja lembrou de nós, chamou, contratou, pagou e tratou bem. Agora, quem responde o WhatsApp, tô esperando há um ano e meio. Tá ligado? Tô ligado? Tô ligado. Agora, você é com o Paulo pra caralho demais, aí eu falo com ele, tá ligado? Eu não tenho que falar, tá ligado? Isso aí eu concordo com o Gaspar também, mano, porque pode ser qualquer show. Qualquer show que nós tiver, mano, o menor bota lá pra cima. Só é difícil encontrar, tá ligado? Teve um dia que eu tava em Maricá, o segurança me barrou. Sabe o que que ele fez, mano? Vem cá. A segurança me barrou. Sabe o que que ele fez, mano? Ele parou o show e falou, mano, eu só continuo o show depois que o pessoal todo lá entrar pra área VIP. E foi todo mundo, tá ligado? Eu falei assim, porra, bala, ele me botou pra cima. Eu queria ficar lá embaixo. Ele falou, não, sobe, mano. Vem com o Orochi. Fiquei lá em cima. Tranquilou, tá ligado? Tipo, sempre trata bem, nunca muda. Agora, se o cara é ocupado pra caralho, isso é fácil. Não sabe, tá ligado? É foda. Eu também não lhe respondi várias mensagens também no WhatsApp. Eu deixei responder. Então, tipo assim, é foda jogar também nesse ponto. Porque eu também já fiz isso com alguém. Sim, exatamente. Tá ligado? Toda hora nós tá do outro lado. Nós tem que ter alguém parar um pouco pra... Não tem o certo, é errado. Tipo, mais moedas, tá ligado? Eu não quis escolher a tua missua só, cara. Só de boca, só. Não, não, não. Não, não, não. Eu achei a gente foda, parceiro. Não, não, não. Não, não, não. Não foi por quê? Não, não. Não foi por quê? Fala. Mas era pra mim legal, cara. Caralho, caralho, caralho. Marqueteiro, hein? Ele já falou assim, eu já vou fugir o meu de espada. Não, é porque, tipo assim, é foda. Ele pareceu falar de fofoca. Então, tipo assim, de um lado... É um corte que vagabundo pode fazer, tipo, marca dos anjos, da vida. Fazer na maldade. E talvez que é... A melhor pessoa. Marca dos anjos é osso, na live. Ah, então já vou curtir no corte aí. Aquela no jantafogo eu vou cortar e jogar no clito. Porque ele tá com o novo modelo. Não. Não, isso aí eu vou jogar no... Eu vou jogar no Instagram. É isso aí. Eu vou jogar no Instagram. Eu vou jogar a porra toda. É isso aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não, não. Tem que bater a foto da batatinha. Não, não. Vai, 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 vai. Ah, vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Que isso? Oh, oh. Meu Deus. Vai, Diego Drama. Batatinha. Ah, o ovinho é seu, tá? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você que gosta de ovo. Iiiiihih. Pedeira Chil! Vem, mano. Bota o beat que eu vou te amassar. Iiiiih. Mas qual vai ser agora? Vai botar o beat pra mandar um style? Não, não, não tô se doando, pô. Deixa amassar. Acho melhor... Acho melhor você não, você não. Eu senti que o Gaspar não tá regando, hein. Não tô regando, não, pô. Não, nenhum foda. Ele já teve drama, MC, Don'ts e Anx, tá ligado? Vai mexendo o Brasil ao fora. E o produtor. Só porque o cara me ajudou que era um pouco. Chegou o meio na roda e já tirou várias cascas. Então, só se for eu e tu contra os dois. Aí eu vou... Eu gostaria, mas não, irmão, entenda. Não, teve uma época que o Gaspar queria arrimar no tanque também, que ele meteu a 10 e você pariu, né? Mano amassado. Lembra desse bagulho? Não, não, não. Acho que se o rapaziada visse um bagulho desse, seria ele. Não, isso aí foi só fofoca, meu irmão. Só fofoca aí na mora. Peraí, aí, ó. Pua, tem um vídeozinho de freestyle. De freestyle fazendo o Gaspar. De Gaspar. Aquele aí toma na fita é foda, né, irmão? Bota o... Bota o... É cheio do tanque house. Fechado com o samurai. A rima sobressai. Desse jeito a tropa vai maior tempão na pista. Tu tá ligado? Sabe que não é beat de artista? Tô fechado com o legão. Hum, tu tá ligado que eu faço aqui no meio da sessão? Tá lá no meio da sessão? Tranquilão. Tô tomando choque drama pra ficar bem gastadão. Tá ligado? Eu vou comer a batata lá do terraço. Por isso cê vou freestyle pra manter esse compasso. Tá raça até mandou um bug, meu mano. Tu tá ligado? Eu não comi depois de papuca pro pano. Bagulho sério, tá com molho pra que chupes. Quero que desfute no ovo que cê gosta que nem... Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu chego aqui na brisa. Do teu vulga samurai. Mais conhecido esqueleto. Cuide apertar linguiça. Tu tá ligado pra caralho. Franzindo. Tu tá ligado que eu rimo desde menino? Cê não rima desde menino. Cê sabe que em que dia cê quase tem rindo fitino. Tá ligado com o meu mano. Cê sabe que pra você fazer esse freestyle eu não tô acertando. Não passa pano não. Não é renicendeia. Eu vou passar pano na sua cara feia. E parece que é um piso 3x4. Feito mal na obra. Tá feio. Cabasso. Hum! Eu não sou cabasso. Você me irrita. Tão esperendo. Tome tudo de ti. Tome tudo de ti. Tome tudo de ser. 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 Aí meu mano. Tô vendo até segunda. Tende batata aqui. Tende rola na tua burra. Tome tudo de ser. 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 Suave, tá tranquilo, mano, que o rap é de verdade, bagulho é duro, eu só tô falando que você é, eu não tenho um preconceito, como é. Eu acho que é verdade, sim, é real, mas isso aí é. Aí fala no patrocinador aqui, que é o maricão disso aqui, ó. Aí, galera do terraço aí, ó, cadê a... cadê o... Cadê o meu telefone, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor. É, deve ser Bia. Ô, Bia, quem é Bia, meu? Bia? Ah, olha aí, tem um tal de Bia aí na situação, hein. Tá ali muito? Tá achando outro bicho aí? Deixo. Relaxa, cara, tem uma matatura, a matatura... É, mas aqui, ó, tá ao vivo aqui, ó, ao vivo aqui, ó, ao vivo aqui, ó. Deixa eu fazer um videozinho da batata assim, ó. Ó, como funciona aqui, vou te explicar. O Degodrama negocia com a marca pra fortalecer. Ela manda o lanche, nós vai aqui pra tomar... Aí, salve, salve, galera do terraço burger. Deixou forte aí, ó, mandou pro Degodrama. Varar batata, vários hambúrgues, pro samurai também, ó. Valeu? No meio do podcast, ó, o vivo, ó. E é isso aí, vamos, vamos. Agora só bater aquela foto que é pra deixar salva que a tropa vai amassar. Sabe que eu vou falar daquele jeito. Na bagalha do tanque das antigas, tu tá ligado, meu parceiro? Na caça das piriquitas, na minha rodada, o meu mano samurai. A tropa desse jeito sabe, vai que vai, eu vou pegar aqui. Vamos, vamos, vai, vai, vai. Tá ligado, eu boto o ovo na boca, né? Tá ligado aqui, meu mano? A pergunta que eu te faço é bem mais estranho. Você não nasceu, onde é que ele chegueu, né? Ó, deixa eu te falar. Quando tem visita na sua casa, falou, chega duas horas cedo que o monstro vai acordar. O tal de samurai, desse jeito a tropa vai. Tá ligado. Aí, 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 aí. Aí, aí. Pode aqui, meu mano, olha só. Tô não falando pra ver seu bagulho aqui no D.O. Quando tem visita na sua casa aqui, mano, sua avó te manda sair antes, manda servir andando. Pô, mano, é desse jeito. No rap, sem preconceito, muito respeito. Eu sei que ia falar, mas eu chego só pra improvisar. Bagulho é doido, na moral. Quando tem visita na sua casa, deixam você no cachorro junto com o quintal. Pra você combinar, só o cachorro. Tá ligado, mano? Eu ia no espécie de socorro. É o cachorro, o samurai, eu não sei o que é. Então, se nega, meu parceiro, eu tô mantendo a minha fé. Padre, é desse jeito. Vai descer igual as tortilírias, sem preconceito. Quando desce no ralo, pra caçar palito. Tá ligado, mano? Pegou o olívio e a palito. Lado pro pai. Na moral, eu vou te falar, mas nem com o veneno esquilado, o samurai vai engordar. Como é que eu não vou engordar, tá ligado? Seu olho pro lado e pro outro, igual o seu cilindro. Você tá ligado aqui no mundo, sabe, escura, calça o chinelo, não sei se aquém, ou se preste. Calura é sério, tá tranquilo, não tá ligado, tá sujo. Não. Opa, no cachorro com o quintal foi foda. No cachorro com o quintal foi foda. Vamos levar um lá no quintal. É no quintal o cachorro, né? É no quintal com o cachorro, no cachorro com o quintal é foda. Pô, tu lá tinha no quintal pra economizar cachorro. Essa aí é foda. Essa porra de trocar assim, inventei essas palavras, foi o romenão fazendo na roda, zoando. Na roda? Olha aí, vou comprar pipoca aí no tio. O romenão virava pro meu lado, tio comprando pipoca. Guarindo na pipoca comprando no tio. Isso aí mesmo. Ah, tem água na geladeira. Tem geladeira na água. Tô fumando baseado, o nego todo dia falando isso aí. Do nada, cheio e falo na velha. Já é normal? Aí eu chego pra metinha de manhã, vou ali comprar uma padaria no pão. Já fô, né? Já fô, né? Aí falou que ia botar a bunda no pão, disse que foi pra Jesus. Aí, tá vendo? Cara, esse cara não aguenta ficar sem falar pederexia. Mas aí, você for botar a bunda no pão ou pôr na bunda? Pica de mel chamando o cu de abelha. Cu de abelha, tá na escuta? Pica de mel chamando o cu de abelha. Cu de abelha, tá na escuta? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, quem já brinca com a carniça? Ai, imagina isso, ele vai lá brincando de carniça com os outros. Eu bato do bate, porque do bate vira carnice, vira um fórum. Você tá maluco? Deixa porrada. Essa macadinha tá lá, sai rapaziada do Lajão. Do Lajão. Do Lajão. Caralho, brincando. Do Lajão? Do Lajão. Lajão é fórum. Todo mundo vai lá, legal. Mas agora falando sério, brigadão pela parceria, qualquer um quiser parceria aqui, ó. Só entrar aqui em contato, vamos no Lajão e vou abrir uma cerveja da Ubev. Rapaziada do terraço aí, tamo junto. Agora eu acertei, não é certeza? Terraço? Terraço, terraço. Se você falar pra mim que o Lajão o pau vai comer, porra.